No dia 1º de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes. Um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. Toque no link abaixo e cadastre-se para o evento de lançamento. Você foi policial militar por 11 anos, ficou 7 anos no BOP, uma das forças policiais mais conhecidas e afamadas do Brasil, mais respeitadas do Brasil, onde muita gente quer entrar e você saiu por vontade própria. O que aconteceu aí? Olha, o BOP é um local que exige muita motivação, determinação, engajamento. E eu confesso, isso está inclusive no filme Tropa de Elite, eu confesso que em algum momento eu perdi a motivação. E se eu perdi a motivação, eu tenho a obrigação de chegar para o meu líder. Olha, eu não estou mais em condição de trabalhar nessa unidade. Eu amo o BOP, isso está claro nos filmes que eu faço, que eu realizo. Eu frequento o BOP até hoje. Mas naquele momento exato ali, no final da década de 90, eu estava saturado, decepcionado, desiludido. Por quê? Você consegue dizer o que é que estava acontecendo com você? Eu realizei um documentário com o João Salles, chamado Notícias de uma Guerra Particular. Está no YouTube esse documentário? Onde o João Salles visita o BOP, é um documentarista, e ele me entrevista. E eu contei para o João Salles que a sensação que eu tinha no BOP era de enxugar uma pedra de gelo. Você ia nas favelas todos os dias, você aprendia armas, cocaína, maconha, você realizava prisões, eventualmente mortes, e você retornava naquela favela no dia seguinte, estava tudo igual. Ou até pior do que no dia anterior. Então eu tinha uma sensação de que eu não estava produzindo nada. Era muito ruim essa sensação. Os policiais sofrem com isso. O professor termina o ano letivo e ele conseguiu alfabetizar a turma. O policial termina o ano letivo, a cidade está pior do que o ano anterior. É decepcionante. Eu deveria ter superado na época. Não superei. E saí do BOP, fui trabalhar na iniciativa privada, fui fazer um curso na faculdade, fui dar aula também. Mas eu posso dizer aqui que eu sou apaixonado pelo BOP. E às vezes eu me arrependo de ter saído, às vezes eu me arrependo, assim, alguns minutos. Depois eu volto aí à razão e lembro das dificuldades, que é você realizar a segurança pública, não só no BOP, mas no Brasil como um todo.